Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo eu vou ensinar a vocês então como conseguir mil chaves por dia no Subway Surfers. É bem simples, então vamos nessa. Primeiro vocês vão ter que ter pelo menos um milhão de moedas, beleza? Isso é fácil, é simples. Em uma semana você pegando basicamente 100 mil moedas por dia, vocês já conseguem acumular um milhão, ok? Por que você vai precisar ter um milhão de moedas? Porque com elas que vocês vão conseguir fazer as keys. Agora a gente vai em Shopping, vamos clicar aqui na Loja e vamos deixar aqui nessa tela, onde a gente tem as caixas misteriosas por 500 moedas, beleza? Agora levando em consideração que você já está com um milhão de moedas. Você quer comprar um personagem, quer comprar uma roupa, uma prancha, não quer pegar as moedas especiais de evento, quer comprar com chaves mesmo, para ser mais rápido e conseguir pegar aquele item que você precisa. Não vai te banir, não vai bloquear sua conta, não vai fazer nada, porque a gente simplesmente está usando um assistente. A gente não está fazendo nenhum bug dentro do jogo, a gente só está fazendo um glitch, ok? Agora, terceiro passo, a gente vai abrir o aplicativo Assistente Click. Esse aplicativo que vocês estão vendo aí. Depois que vocês instalarem, autorizou ele ficar em segundo plano e tudo mais, é bem simples, tá? Ele vai ficar nessa tela para vocês. O menu ali em cima e o menu do lado direito. O do lado direito é as ações que a gente pode fazer. E lá em cima é o período que ele já está rodando. Então, quando esse aplicativo está funcionando, ele não deixa você fazer outra ação no celular, não deixa você mexer no aparelho. É só você dar o pause lá em cima, que ele então habilita para você conseguir fuçar no celular de novo. Certo? Clicou uma vez na mirinha, a tela vai ficar cinza. Aí você vai clicar agora aonde você quer. No caso, a gente vai te deixar bem em cima do 500, que é onde a gente quer. Clicou, já apareceu o número 1. Funcionou, porque ele acionou a caixinha. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai voltar aqui nesse menu do lado direito. Em cima dessa mira tem o símbolo do Play. Certo? Onde eu estou mostrando para vocês aí. Vocês vão clicar nele. E seja feliz. Agora ele vai começar a fazer. Você vai começar a deixar ele a ficar fazendo isso aí de tempo em tempo. Então você vai deixar ele parado umas 6 horas. Vocês vão conseguir pegar mil chaves aí no Subway. Eu aconselho você a fazer à noite, quando você for dormir. Pega ele, coloca em cima de uma mesa, liga na tomada. Abre o Subway. Abre o Assistant Click. Deixa ele funcionando aí no esqueminha. E vai dormir. Quando você acordar no outro dia de manhã, já era. Vai ter aí mil chaves para você. Não precisa se preocupar com as moedas. Porque as moedas a gente ganha jogando. Então se acaso, se por acaso você perder muita moeda. As suas moedas caírem demais. Você joga mais um pouco e vai acumulando mais um milhão novamente. O que é bem rápido. Agora, para acumular chave. Todo mundo que joga o game sabe como é sofrido para acumular chave. Então eu acabei descobrindo esse glitch aí para vocês. Recentemente eles estão dando um pouquinho mais de chaves nas caixas misteriosas. Então aconselho vocês a aproveitarem aí essas atualizações que estão vindo agora. Para acumular as suas keys. Eu vou tentar fazer umas 30 mil chaves. Eu já estou com 1.500. Eu estava praticamente sem nenhuma. E depois eu paro novamente. Eu continuo só pegando moeda e jogando normal o jogo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da dica que tem ajudado aí vocês. Eu estou voltando a postar os vídeos aqui no canal. Acompanhe aí as lives que eu também estou fazendo aí junto com todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu, falou e até mais.